Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas e 1 minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. OUVINDO VOCÊ Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. APRESENTAÇÃO VALTENIR CRUZ Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma vez estamos entrando no ar com o nosso programa OUVINDO VOCÊ. Lembramos que o objetivo maior do programa, o objetivo primeiro do programa, é atender a você que tem alguma dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Você tem alguns canais que você pode entrar em contato conosco, pelo 3386-1400, pelo WhatsApp 984-86-7633, pelo Facebook oficial aqui da Rádio Rio de Janeiro e por todas as mídias sociais, por todas as redes sociais, você pode participar conosco. Então, se você tem alguma dificuldade, tanto numa área quanto na outra, nós temos aqui uma palavra de conforto, de consolo, de amizade, um ombro amigo, um par de ouvidos, aqui no caso hoje, dois pares de ouvidos. Temos sempre aqui um profissional da área PC para ouvir você, para discutir com você a sua dificuldade. Então, entre em contato, participe conosco. Lembrando que nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o nosso DDD é o 21. Você que está fora do país, nosso DDI, aqui do Brasil, 55. E a nossa convidada da tarde de hoje é a nossa amiga Júlia Tourinho. E dissemos tarde porque o programa é ao vivo agora, a uma da tarde, de uma a uma e cinquenta e cinco, com algumas reprises. No sábado, às vinte e duas horas, no domingo, às três da tarde, e na segunda e na sexta, pela madrugada, pela uma hora da manhã, temos a reprise também. Então, por isso, agora estamos ao vivo, contando com a sua participação. Então, se você não telefonar, se você não fizer contato, nós não temos como fazer o programa, porque contamos com você. Senão, nós vamos ficar aqui conversando, né, sem a sua participação. E aí não teria graça. A gente vai fazer uma palestra. Não queremos fazer uma palestra, queremos conversar com você. Então, entre em contato conosco. Sempre abrimos o programa com um tema. Escolhido por nós, escolhido pelo profissional que vem aqui, escolhido pela produção, ou por você que nos sugere. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre esperança. Como manter esperanças? Como ter esperanças? No meio de tantas dificuldades, esse período de transição, onde as pessoas estão pouco tolerantes, pouco pacientes. E, às vezes, não é só na rua, é em casa, às vezes, no meu trabalho. Nós percebemos essa intolerância, essa impaciência. Como administrar isso? Como ter esperanças diante de tudo isso que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no planeta? São questões que eu estou fazendo. Claro que eu não tenho respostas, né? Quem tem a resposta é a Júlia, que está aqui conosco. E nós vamos passar a palavra para ela. Será que eu tenho? Pois é. Ou vai fazer um monte de perguntas para você buscar aí a questão. Olha, eu acho que é isso. A Júlia está aqui conosco para conversar com você um pouco sobre isso. Júlia, obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Obrigada. Meus amores, eu estou tão feliz de estar aqui. Mês passado foi feriado no meu dia de estar aqui. Eu fiquei sentindo tanta falta de vocês. Então, eu quero convocar todos a me fazerem muitas perguntas, a dizerem que estão com muitas saudades, a mandarem muitos beijos e abraços, porque esse trabalho aqui me alimenta muito. Eu me sinto muito feliz e gratificada de estar aqui com vocês. E eu acho que eu preciso da ajuda de vocês também, porque o que eu vim falar é bem simples, embora complicado. Mas eu vou tentar conversar bastante com vocês para isso ficar assim bem clarificado. Para mim, primeiro a gente pensou assim, bom, bem, que tema a gente vai falar nesse momento? Agora que eu estou vendo aqui a logo da rádio, eu falei assim, bem, a gente podia ter falado de Outubro Rosa, né? Sim. Porque está tão bonitinha a logo da rádio Rosinha, vocês já viram? Está bem bonitinha. Mas aí a gente escolheu falar de esperança, porque a gente está num momento de transição. A gente, amanhã vai estar, amanhã, domingo, a gente vai estar passando por um dia muito importante para todos nós brasileiros. Então, a gente precisa falar dessa palavrinha que é tão pequena, mas que fala de tanta coisa. E aí, eu acho que é uma palavra que não dá para... Que não saiu da caixa de Pandora, né? Não. É verdade, é verdade. Vocês conhecem a história da caixa de Pandora? Vou contar para vocês. A história da caixa de Pandora é assim. Lá, os deuses... Vocês sabiam que o primeiro ser humano, né? A Pandora é o primeiro ser humano segundo a mitologia grega. E a Pandora, ela era um castigo. Já que a gente está falando de feminino, né? Ela é um comparativo da Eva, da história bíblica. Então, ela era um castigo aos deuses. E ela tinha muita curiosidade. Aí, tinha uma armadilha. Ela era muito curiosa e tinha um baú. Em que ela podia fazer tudo o que ela quisera. Ela não podia abrir aquele baú. E aí, é óbvio que tudo aquilo que é proibido, o que a gente faz? Então, ela foi lá e abriu o tal do baú. E o baú tinha todas as desgraças do mundo. E aí, essa era a armadilha, né? E aí, só que no fundo do baú tinha a esperança. Então, eu acho que essa é uma história que conta, assim, metaforicamente o significado dessa palavra. Esperança. Mas eu diria que a esperança, ela não está sozinha. Para mim, ela tem um tripé. Para entender um pouco a esperança, a gente tem que fazer uma diferenciação entre esperança e confiança. Que elas são bem parecidas. E também fazer uma diferenciação de esperança com expectativa. Que a gente também confunde muito, tá? Então, assim, eu vou começar pela expectativa, porque eu acho que é mais fácil da gente ir aonde é que eu quero chegar. Que é assim, ó. A gente, geralmente, imagina uma situação, né? Tipo, ah, eu gosto do Valdemir. Aí, eu acho que ele gosta de mim também. Aí, a gente começa a se relacionar. Aí, eu espero, então, que já que a gente começou a se relacionar, então, o Valdemir, ele vai fazer X e X coisas para mim. Porque é assim que a gente se relaciona, né? E aí, eu começo a criar aquele negocinho que a gente chama expectativa. Expectativa. Só que o que acontece? Quando a gente cria expectativas, em geral, a gente associa que aquela pessoa tem que fazer aquilo. A gente torna aquilo que a gente acredita que é o que tem que ser, uma verdade. E aí, a partir daquele momento, a gente passa a se decepcionar, se frustrar, se aquela pessoa não faz o que a gente quer, né? Porque aquilo é o que a gente quer, que a gente entendeu o que era amor, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando. Eu digo assim, eu gosto de pensar esse exemplo para diferenciar esperança e expectativa, porque ele é muito comum das relações, né? A gente começa a se relacionar com alguém e começa a ter um monte de expectativas. E aí, eu digo, gente, vamos ter esperanças ao invés de expectativas. Por quê? Porque quando você tem esperança que uma pessoa age daquela forma, significa que você deseja que seja aquilo, mas que aquilo não é uma certeza absoluta, né? Então, o que eu quero dizer com essa metáfora? Carregar esperança sobre as coisas, ao invés de expectativa sobre as coisas, é carregar uma percepção de que você tem determinadas formas de ver qual vai ser o resultado final daquela situação, mas que ela é sua, que não significa que o outro deve atendê-la. Porque quando a gente tem certeza que é daquela forma que tem que ser, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a dizer que o jeito do outro é errado, que ele não deveria ser daquele jeito, e a gente começa a se frustrar e se decepcionar com as pessoas. E aí, a gente perde a esperança. Porque a esperança é nutrida exatamente nesse lugar do convívio, das negociações, das conversas, do diálogo. Então, o quanto ela é baseada também na confiança. Na confiança de quê? De que as coisas vão transcorrer da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível não é a maneira que a gente quer. Essa é a grande jogada, né? A melhor maneira possível não é, normalmente, como eu quero. Exatamente, né? Com todas as vírgulas, os pontos. E esse é o grande problema nosso, nossa, eu digo, humanidade, que geramos sempre muita expectativa em cima de alguma coisa, de alguma situação, alguma pessoa, algum partido político, algum candidato, alguém, que tem que trazer tudo aquilo que eu acho que é bom, que eu acho que é certo. Sim. E isso costuma, né? Pra não dizer sempre, mas costuma ser sinônimo de frustração. Porque as pessoas ou as coisas não vão acontecer como eu gostaria. como eu quero que elas aconteçam. Por exemplo, agora, nós estamos aqui no Facebook. Eu gostaria de ter 200 pessoas ao vivo comigo aqui no Facebook agora. Só estou com 45. Então, precisamos aumentar isso aí. Aí eu peço a você, aumente aí, compartilhe. Nós precisamos chegar a 200. Mas eu não vou sofrer se eu não chegar a 200. Sim. Eu posso até, poxa, eu gostaria tanto de chegar a 200, então eu cheguei. Sim. Estou, claro, estou chutando um número qualquer aqui. Só pra gente não confundir esperança com expectativa, como a Júlia estava falando. Sim, e até esse exemplo que você deu, que é mais assim, é matemático, né? Mais exato. A gente pode pensar, o que acontece na maioria das vezes que faz a gente perder a esperança? A gente cria uma expectativa, e aí a gente é frustrado naquela expectativa. Por exemplo, a gente queria 200 pessoas assistindo. Nesse momento tem... 50. Já chegamos a 50. Olha! Tem 50 pessoas. Aí o que a gente faz? Geralmente a gente, se a gente perde a habilidade de se perguntar assim, bem, o que eu posso fazer para chegar lá? Porque às vezes as coisas não vêm da gente do que a gente imaginava, naquela exata rapidez, naquele exato número, naquele exato jeito, com aquelas exatas pessoas. Mas assim, eu acho que um dos componentes da perda da esperança, que é a frustração, ela vem nisso quando a gente imaginou de um jeito e não é de um jeito, ao invés da gente se perguntar, e não deu certo, o que eu preciso fazer? O que, peraí, o que não deu certo? Como é que eu posso refazer? Geralmente, quando a gente é uma pessoa que se decepciona muito com os outros... Já estamos em 57. Olha! Olha a força do pensamento, gente! Vamos lá! Vamos lá! Então, o que acontece? Quando geralmente a gente se frustra muito, fica muito desesperançoso, é porque a gente tem muitas expectativas. Não tem esperança. A gente tem expectativas. O que que significa? Pra ser certo, precisa ser desse e daquele jeito. Pra ser daquela forma. Ao invés de olhar a situação, né? Bem, temos... Queremos 200. Como precisamos chegar lá? Ou eu quero ser uma pessoa, sei lá, pacífica. Ou eu quero ser uma pessoa que não seja ciumenta. Né? Mas eu sou. E aí, o que que a gente faz? A gente tenta e não consegue. Aí, quando a gente tenta e não consegue, a gente se frustra. Então, ao invés de a gente parar e olhar, bem, não deu certo. O que que eu vou fazer, então? Por que que não deu certo? O que que tá acontecendo aqui? Porque quando você se permite olhar, o que que acontece? Você mantém a esperança. Você mantém a espera, né? Porque a esperança é o sinônimo de espera. Você mantém a espera. O que que significa manter a espera? Significa que você não decidiu que já não vai dar certo pra acabar com a sociedade, com a sua angústia. Você já disse que o mundo é ruim, que a humanidade não serve. E pronto. Já decretei. Por quê? Porque se eu não mantenho a espera, logo a esperança, eu aparentemente amenizo uma certa angústia e ansiedade que eu tenho desconhecido. Então, trazendo isso pro nosso micro dia a dia, o quanto a gente tem a tendência de colocar logo tudo no negativo, dizer não vou dar certo, não vai dar certo, porque a gente tem dificuldade de manter aquele, aquela coisinha aí no fogo baixo, sabe? Mexendo, mexendo. A gente já diz logo, fulano não gosta de mim, fulano não sei o quê, a gente já decreta as coisas, fulano é assim mesmo, né? O que que significa? Significa que a gente não vai ter como mudar a pessoa, ela tem as escolhas dela, as características dela, mas a gente pode simplesmente ver o que que naquela relação ali eu posso mudar. Porque vai que se você transforma alguma coisa, né? Alguma coisa se transforma na relação. É exatamente isso, Julia. Me permita aqui uma parte. Não sei se eu vou dar um spoiler em você. Vai, vai lá. Essa coisa da espera, do esperar. Quando se fala em esperar, normalmente as pessoas entendem como eu não vou fazer mais nada, vou cruzar os braços e vou esperar. Aqui o esperar não é um esperar passivo, não é um esperar inativo, é o contrário. É um esperar, sim, mas fazendo o possível para que aquilo aconteça. Não chegamos aqui aos 200 como eu queria. Mas já estamos nos 58. Já estamos nos 58. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o programa, eu tenho que falar de outro tema, eu tenho que buscar, sei lá, mais rede social. Eu preciso trabalhar, eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. e não é se esperar, de ficar parado, esperando que o maná caia do céu, porque não vai cair, né? Sim, é, exatamente. Você meio deu o spoiler, mas contribuiu, porque é isso, né? É sair da espera passiva. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando a gente fala essa coisa assim, tipo, ah, eu perdi a esperança, eu perdi a esperança na humanidade, isso geralmente é um lugar que faz a gente ficar sentadinho assim, aí já se conforma, sabe? Já diz assim, não, a sociedade é mesmo ruim, as pessoas são ruins. E isso faz você parar de se colocar como você também faz parte daquela humanidade, também faz parte daquele país, você também faz parte... Então, o que que... Você para de se mover, né? Esperar não é... Não significa você ficar sentado, cruzando os braços. Esperar é entender que tem uma parte que não depende de você, mas que você precisa estar em movimento, né? Eu gosto muito da palavra do... De uma frase do Picasso, que ela fala assim, a criatividade existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando, né? Então, assim, o que que significa? Os nossos momentos de transformação, de grande criatividade, de divertimento, de divertimento, eles acontecem, mas eles não acontecem se a gente ficar lá esperando eles bateriam na nossa porta, né? A gente... Você vê as pessoas que têm histórias incríveis, né? Do qual a gente admira, do qual a gente... São pessoas que estão em movimento. Elas não desistiram na primeira tentativa, elas mantiveram essa espera ativa, que é... Eu tô aqui mantendo a minha... E não é uma manutenção de rotina, né? Eu faço sempre a mesma coisa. É uma manutenção em que eu paro e avalio. Eu faço uma avaliação. Igual as empresas. Todo ano, quem trabalha em empresa ou já trabalhou e tá escutando a gente, sabe que todo ano faz lá o balanço, né? Aí viu o que aconteceu, viu o que não aconteceu e revê estratégias, né? Hoje em dia, uma empresa não consegue ir à frente. Hoje em dia, elas nem fazem anual, não. Às vezes é trimestral, às vezes é semanal, dependendo da empresa. Então, assim, o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, o que que precisa fazer, né? O que a gente tem um objetivo tal. E aí... E elas estão nessa espera, nessa esperança, na esperança de que elas consigam lá alcançar o objetivo delas. Da mesma forma, isso também funciona pra gente, né? Perfeito. Sair desse lugar da espera sedentária, passiva, para uma espera ativa. É, e aí tem... Importante também que a gente associe esperança com fé. Fé no sentido de fidelidade. Nós vivemos, da hoje de manhã, falei isso aqui, nós vivemos um momento bastante complicado, planetariamente, né? Como manter a esperança num período de transição. Essa é a ideia da nossa conversa. E nós vivemos um período muito complicado, né? Não só no Brasil, mas no planeta. Sim. Mas no nosso país, nós estamos passando por um momento difícil. A Júlia lembrou, né? Domingo, temos uma responsabilidade enorme. Mas entendamos, eu não posso resolver o problema do Brasil. Sim. Eu posso contribuir. A Júlia pode, o Cláudio pode, cada um de nós aqui pode contribuir. com o que nós podemos é fazer, cumprir o nosso dever, a nossa obrigação. Mas precisamos, como eu disse, ter fé. Sim. Nós precisamos entender que tem alguém acima de nós, acima de mim, da Júlia aqui, de nós, que comanda esse processo. Nós não comandamos esse processo. Então, precisamos manter também a esperança por isso. eu mantenho a fé e mantenho a esperança de que o Cristo que comanda esse planeta, enfim, Ismael que comanda esse país, estão efetivamente no comando para que recebamos aquilo que precisemos. Para que recebamos aquilo que mereçamos. Porque, aquilo que merecemos, né? Senão, vai ficar complicado e a gente perde a esperança. Sim. Aí vem a frustração e aí a coisa fica muito mais complicada. Eu acho que a fé é uma palavra associada à esperança, né? Mas é uma, é como se fosse assim, uma esperança mais direcionada. Quando a gente fala que a gente tem fé, a gente está dizendo que a gente acredita em algo, que a gente dá crédito àquela coisa, né? Já a esperança, ela está dizendo assim, que a gente faz essa espera, que aí, no caso, eu acho que a grande dica que a gente está dando aqui é que espera não significa uma espera passiva. Assim porque, assim como se você tem um acreditar passivo, quer dizer, você acredita em Deus, em algo que é maior do que você, né? Que rege, tem leis no universo, que regem a gente, que a gente não está aqui só por estar. se você acredita nisso, não adianta você dizer assim, então, beleza, Deus vai resolver, vou ficar aqui, né? Esperando. Então, eu não vou nem domingo votar porque Deus vai resolver, eu não vou me mover. Não é, gente, Deus precisa da gente, a gente está aqui para agir por Deus também, tirando essa ideia de que Deus é uma pessoa sentada no trono, tá? Sim, claro. Deus é uma energia que rege a todos nós, que está presente em todos nós, né? Então, a gente também está em movimento, a gente precisa cultivar a esperança, mas é essa esperança que se mantém ativo, né? Que se mantém em movimento. Lembrando aqui, a Darlene lá da Taquara diz aqui, vocês não têm 200 no Facebook, mas tem muita gente ouvindo pelo radinho. Ah, que linda! Que bom, né, Darlene? A gente realmente tem muita gente ouvindo e ainda pelo radinho de pilha, né, Darlene? É verdade. Tem muita gente com radinho de pilha ainda. Muito bom. Obrigada, Darlene. Obrigado pela sua lembrança. e um abraço também para a Roberta lá na Califórnia. Ah, Roberta! Esse é um grande abraço. O programa está realmente maravilhoso. Minha ideia de esperança é vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Sim, aí é. É interessante aí o pensamento aqui da Roberta. Obrigado, Roberto. Obrigado, Darlene. e muitos outros que estão participando conosco aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. Nós estamos fechando aqui já o primeiro bloco. Em alguns minutinhos nós voltaremos para continuar a nossa conversa. Responder as perguntas. Sim, respondendo já diretamente as perguntas que vocês estão fazendo para a gente aqui. Tá bom? Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras sete e meia da noite a peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção-geral de Caique Assunção. O elenco é de primeira linha com Aline Francis Ariovaldo Filho Caique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon nas três primeiras sextas-feiras de outubro cinco, doze e dezenove às sete e meia da noite no Teatro Enriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube o ingresso é sessenta reais a inteira e meia entrada é trinta reais Informações pelos telefones três zero oito oito meia cinco nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro Meus amigos eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes na Barra da Tijuca num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento e Carlinhos Conceição No dia vinte e sete de outubro às duas da tarde a renda será revertida para o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da instituição O local é na Cidade das Artes Avenida das Américas cinco mil e trezentos Barra da Tijuca Fácil chegada de ônibus metrô e BRT estacionamento no local O valor do ingresso é de cinquenta e cinco reais Locais de venda pelo site se for antecipado casadefrancisco.com.br No dia do evento na Cidade das Artes apenas no dia vinte e sete de outubro na Livraria da Travessa Rua sete de setembro cinquenta e quatro Centro pagamento só em dinheiro na Livraria Espírita Joana de Ângeles pagamento só em dinheiro na Casa de Francisco terças e quartas-feiras das sete às oito da noite telefone três dois zero nove dezoito onze Reserve na sua agenda o dia onze de novembro vem aí o segundo feirão Fultarço Rádio Rio de Janeiro em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas cantores corais músicos entre outros artistas já confirmados Marcelo Daimon Mário Borges Robson Ribeiro e Madrigal Alvorada Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário entre outros vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas com CDs lanches artesanatos almoço e várias delícias gastronômicas dia onze de novembro prepare-se e divulgue se a sua casa espírita deseja colocar barracas entre em contato pelos telefones dois meia zero um três dois nove meia dois meia dois zero sete cinco meia meia ou por e-mail seja editora arroba gmail ponto com conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais dezoito países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas dois dois três quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com Olá amigo ouvinte eu sou Cristiane Drux e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Educar para Crescer onde recebo espíritas convidados para uma conversa sobre educação e outros temas do seu interesse Educar para Crescer toda terça-feira uma da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta estamos recomeçando aqui o nosso programa Ouvindo Você a nossa convidada a Júlia Tourinho no primeiro bloco conversamos um pouco aqui sobre manter a esperança sobre como ter esperança uma esperança ativa e não passiva e agora no segundo bloco nós vamos conversar mais diretamente com você que fez contato conosco tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp vamos começar aqui pelos amigos do Facebook que normalmente eu faço isso é no caso aqui a Cristiane Veiga um grande abraço para você Cristiane a Isabel Mirandela participando conosco mas que Neide Guimarães grande abraço obrigado Neide Lilian Pessoa Eliane Vilela Deus abençoe vocês obrigado a todos nós Eliane Marco Silva grande abraço Marco Alberto Tavares a Sônia Oliveira participando aqui conosco Lucimar Fortado da Silva boa tarde meu momento de aprendizado ouvindo vocês é o nosso também Lucimar eu aprendo com a Júlia aprendo com quem vem aqui todo mundo aprende um pouco aqui com a nossa troca sem dúvida a Clarice Gaspar também participando Eliana Vilela compartilhado ok Eliana vamos compartilhar muito porque eu estou longe de chegar aos 200 eu quero chegar aos 200 é só um desejo sem expectativa mas é um desejo de chegar aos 200 mantendo a esperança Yeti de Azevedo Gomes Lilian Pessoa Elizabeth Souza Lívia Ribeiro Jane de Souza Angela Cordeiro Ana Beatriz Lívia Ribeiro parabéns Júlia Lívia dando aqui parabéns para Júlia obrigada Lívia Cristiane Oliveira M. Oliveira Raimundo Luiz da Costa estou ligado no radinho quanto abraço Raimundo ligado no radinho Leonor Aranda que participa aqui do Somos Todos Iguais sempre participando conosco Igara Santos Rita Pimenta Anil da Mota também obrigado Patrícia Xavier estou acompanhando pelo rádio então somos pelo menos 51 ouvintes ok Patrícia com certeza 51 se manifestando aqui nós sabemos que temos milhares de pessoas nos ouvindo inclusive o Henrique Fernandes a diferença de Paulo Freire entre esperar e esperançar lembra que o Henrique Fernandes que é o nosso companheiro aqui nosso amigo diretor aqui da rádio também Patrícia Xavier está aqui conosco Lucimar Furtado Lilia Taranto Luisa Paradiso eu sempre brinco com seu nome né Paradiso Paradiso é uma coisa boa é um paraíso ótimo programa para vocês obrigado Paradiso Paulo Afonso participando Chayane Chayane Miller participando também conosco mais a quem aqui Cíntia Carucci lá de Ribeirão Preto né Cíntia interior de São Paulo obrigado Isolina Povil excelente programa estou sempre na escuta obrigado Isolina e também a Sandra Maria e muitos outros participantes conosco aqui Júlia vamos conversar começar conversando aqui com os nossos ouvintes do do WhatsApp aqui quem é nossa nossa amiga aqui a Rosângela Costa ela diz como saber dizer não não as pessoas sem me estressar toda vez que faço isso parece que estou de má vontade e aí ouço um monte de cobranças confesso que isso me deixa muito mal como é que a Rosângela pode dizer não aprender a dizer não para as pessoas sem se estressar Rosângela é exatamente isso aí a dificuldade da gente dizer não é porque a gente a gente quer agradar as pessoas né porque quando você recebe cobrança você entende aquela resmungação do outro porque todo mundo quer você quer assim tipo o Valdemir me dá aquele copo ali aí o Valdemir me diz não eu vou ficar chateada com o Valdemir né é o meu direito ficar chateada chateada não mas ficar tipo pô por que não cara só pegar ali né mas se o Valdemir não quer ele tem todo o direito de dizer que ele não quer né e aí o que que acontece quando quando o Valdemir diz não no caso é você né e aí o outro diz ah mas você também não é você não quer não quer ajudar ninguém também Valdemir né essa reclamação do outro sobre você te chateia porque você não quer ouvir isso mas aí é como você querer tipo segurar a onda do mar sabe as pessoas elas elas são elas e elas podem inclusive ter o direito de achar que elas elas você tem que fazer o que ela quer né não é isso é isso que a gente está conversando sobre a expectativa o que que é expectativa quando você pede um ao outro e você não dá o outro o direito de dizer não ou tem que te dizer sim e a maioria das vezes quando a gente pede uma coisa ao outro a gente não vai na esperança ah eu vou na esperança de que o outro pode me dizer sim ou pode me dizer não mas se ele me dizer não disser não tudo bem então eu diria pra você assim como é que você pode cuidar dessa partinha você o que que significa eu vou dizer não pro outro e o outro pode gostar ou não eu dou a ele esse direito ele pode não gostar do meu não e me criticar assim como você tem direito de dizer não exatamente você não tem que dizer sim sempre sim né você pode dizer não você tem esse direito e o outro tem direito de não gostar também aí você pode dizer tudo bem eu entendo que você não gostou você pode também não falar nada mas pensar isso sabe o que acontece você quer dizer não e você não quer que o outro reaja do jeito que ele vai você quer controlar aquela reação então pra que que você faz pra isso ou diz sim ou não diz nada ou você afasta das pessoas né e aí fica frustrada por quê porque é exatamente esse lugar da expectativa a expectativa é sinônimo de frustração quando ela não é atendida e é muito difícil a gente ter todas as nossas expectativas atendidas é muito difícil a gente só ouvir sim o tempo todo da vida das pessoas por quê as pessoas são pessoas se a gente tiver com alguém eu brinco assim se a gente tiver com alguém do nosso lado que só diz sim pra gente o tempo todo você não tá com uma pessoa você tá com um robô tem alguma coisa errada porque aquela pessoa não tem vontade né a vontade dela é dependente da sua e aí quem é que gosta de se relacionar com um robô eu não sei se eu ia gostar não de me relacionar com um robô é com toda certeza porque assim tem um lado que é bom que a gente quer que as pessoas façam sempre o que a gente quer mas se você tem um lado que vai ficando esquisito né porque a boa parceria é a parceria da compartilhamento né do meu ponto de vista é esse o seu é esse enfim é isso eu diria pra Rosângela Rosângela costa deu o direito ao outro de não gostar do seu não sim perfeito ele tem direito isso assim como você tem de dizer não é e a nossa amiga lá de Campo Grande é ela ouvinte de Campo Grande ela agradece aqui ela assinando o mês passado pedi uma palavra de conforto e as palavras de vocês me ajudaram muito obrigado que bom né coisa boa nossa amiga nossa ouvinte lá de Campo Grande que não colocou o nome a gente pode de alguma maneira que o bom que a gente pôde de alguma maneira né te ajudar e é esse esse é o nosso objetivo é por isso que a gente tá brincando aqui brincando mais de maneira séria né seria muito bom se nós tivéssemos 200 pessoas sim pra ouvir esse tipo de comentário pra ouvir essas propostas de viver melhor de viver bem e esse é o nosso objetivo divulgar uma maneira de vivermos melhor de vivermos bem tá bom minha ouvinte de Campo Grande um grande abraço pra você e muito obrigado e aqui quem mais a Evangelina lá de Petrópolis ela disse aqui é um enorme prazer ter vocês em meu lar que bom né Evangelina obrigado por nos receber na sua casa agora eu pergunto como eu vou ter grande esperança de ver os meus queridos filhos que não os vejo há 18 anos apesar da fé que eu tenho por favor me dê uma palavra de esperança uma palavra amiga do fico muito agradecida e um grande beijo pra Júlia diga aí como é que você pode muito obrigada Evangelina então eu não sei porque você não vê os seus filhos há 18 anos né pode ser muito desmotivo mas aí eu volto lá aquilo que a gente conversou bem no iniciozinho né que é quando a gente brincou da coisa do que a gente tem 50 e aí a gente espera que seja 200 a esperança é esse lugar onde a gente consegue ver as etapas do processo você consegue olhar assim pra essa dor lembra da história do que o sofrimento é diferente de dor existe uma dor tá você tem uma dor aí que é essa ausência dos seus filhos há 18 anos aí eu te diria assim quais são os motivos do seu sofrimento perante essa dor tá porque aí você pode dizer bem as meus filhos foram embora porque foram com o pai porque faleceram porque não falam mais comigo porque tem um monte de motivos aí você vai pegar o motivo e vai olhar bem perante esse motivo lembra da história que que não funcionou né o que que aconteceu aqui que foi que fez isso que eu não queria né frustrou a minha expectativa você tá falando de uma frustração aí eu falei bem aconteceu isso 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 aí perante isso 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 que você vai olhar é óbvio que isso tudo que a gente tá falando aqui eu tô descrevendo pra você um processo terapêutico tá e aí é e é às vezes é muito difícil a gente fazer isso sozinho porque a gente não enxerga a gente fica meio nevoado assim meio fumaçado a gente não sabe direito o que tá acontecendo então a gente você vai pegar e olhar aí vai dizer assim bem perante a esse cenário com honestidade porque o que acontece a maioria das vezes a gente não olha pra isso com honestidade a gente esconde uma pecinha aqui esconde outra ali bota uma no armário fecha a porta né porque se a gente olha pra situação com honestidade com as nossas falhas com os nossos acertos a gente encontra uma saída nem que seja bem perante essa situação era isso que se configurou eu errei aqui eu acertei aqui e eu mantenho a esperança de que um dia isso possa mudar mas você entende que aí você entra num lugar de centro de você mesmo eu acertei aqui eu errei aqui e eu estou eu realmente espero que isso mude eu mantenho a esperança eu tô ativa nesse processo é talvez eu possa eu posso te dar um exemplo de um grande que eu que do que eu penso que é um grande jeito de você manter a esperança vou pegar o Valdênir de novo briguei com o Valdênir o Valdênir foi embora né porque muito magoada primeiro estávamos juntos agora brigamos briguei com você vai embora Valdênir o Valdênir foi embora eu fiquei muito chateada aí eu peguei lá né olhei bem essa situação meu erro foi aqui meu acesso foi aqui ok já entendi nananã aí tá aí bem eu quero que isso seja diferente então eu eu espero que isso seja diferente aí quais as expectativas eu posso ligar pro Valdênir o Valdênir pode não me atender mais o Valdênir pode ter ido embora e se for isso aí às vezes fica mais difícil mas eu posso ligar pra ele dizer bem Valdênir ó é isso 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 aí você desculpa aí aquele negócio você interdou aqui aí tá beleza eu mantenho aquele caldeirão mexendo eu tô olhando e tô me mobilizando o que acontece aqui a maioria das vezes aí tá bom aí o Valdênir volta qual é o exemplo como é que a gente se mantém aberto quando alguém fez algo que a gente não gostaria a gente tinha uma expectativa e ela foi frustrada e a gente se magoou né porque é assim que a gente se magoa quando as nossas expectativas são frustradas alguém faz aquilo que é algo que a gente não imaginava de jeito nenhum não tô aqui cogitando se é certo ou errado tá e aí a pessoa volta e aí você pode dizer ok né eu não vou me vingar de você porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente vai cultivando aquela mágoa e quando o outro retorna a gente não consegue tá com o coração aberto então faz parte do processo de manter a esperança manter-se honesto com os seus movimentos não esconder nada dentro do armário nem atrás assim manter-se honesto com os seus erros os seus acertos e continuar caminhando porque senão a gente entra numa postura da desesperança é e lembrar aqui pra nossa amiga que é lá de Evangelina lá de Petrópolis que as pessoas mesmo os filhos e aí eu posso falar dos meus né sim elas têm o direito e têm o dever de ir cuidar da vida delas elas precisam cuidar da vida delas não sei por que razão tem 18 anos de ausência aí mas mantém a esperança assim do reencontro é sempre sempre saudável essa esperança é sempre saudável o que a gente não pode é gerar uma expectativa e se não vier eu vou ser infeliz eu vou ficar triste eu vou sofrer pode até sofrer mas mantenha esse direito do outro dizer não como falamos aqui pra Rosângela lá do Rio Comprido aproveitando aqui pra falar pra Patrícia Valente ela não bota aqui o bairro mas assim diante da atual conjuntura né como manter esperança eu preciso confiar no pai e que tudo provê ok e resta me clamar ao pai força para lutar contra frustração contra ansiedade enfim contra problemas problemas que possam surgir e que eu não tenho controle disso né como pode a Patrícia superar aí a frustração a ansiedade que ela está diante da atual conjuntura né do nosso país do nosso planeta de uma maneira geral é Patrícia eu acho que tem uma questão assim faz parte da esperança né porque o que você está dizendo é como manter essa esperança manter a tirar o foco do negativo né tem quando a gente tem muita frustração e muita ansiedade o que que está querendo dizer que eu gosto muito desse exemplo já dele aqui hoje que a gente está tentando segurar a água do mar as ondas do mar a gente não consegue pode ficar lá o dia inteiro tentando segurar você não vai não vai conseguir por quê? porque tem coisas na vida que nos engolem que simplesmente são mas isso não quer dizer que você não deva fazer movimentos né quais são os seus movimentos o que que você está fazendo e aí eu acho que o que você está dizendo é você está contando da política mas a política também se aplica no nosso dia a dia o que significa quando a vida né a gente vive muitas situações por exemplo onde a gente se sente injustiçado né no dia a dia por exemplo questões trabalhistas em casa quem foi mandado embora não foi mandado embora o motivo que foi mandado embora em casa um fez uma coisa outro fez outro aí justificou e você sente né ok nós nos sentimos injustiçados e muitas vezes passamos por injustiças aí onde é o lugar onde a gente mantém a calma lembra lá que eu falei do centramento entre o entre o o destino final que às vezes a gente não sabe né a gente faz uma expectativa e aí a gente estamos falando de política a gente faz uma expectativa de um cenário mas a gente de verdade não sabe só que se a gente faz uma expectativa de um cenário e cultiva um sentimento de tristeza e a gente vai ficando indignado a gente está mexendo esse caldeirão como né a gente está contribuindo de qual forma então a gente tem muita dificuldade de vivenciar por exemplo o processo de orar né porque a gente associa geralmente assim pra gente transformar alguma coisa a gente tem que lutar tem que ser agarrido e se a gente se reesignar a gente tem que orar e ser pacífico né como é você ter uma postura de guerreiro né centrado não é um guerreiro que ataca o outro é um guerreiro eu estou certa das minhas convicções isso é certo pra mim eu não preciso convencer ninguém eu não preciso agredir ninguém a gente pode conversar você pode discordar de mim e eu continuo mantendo a minha opinião ou não mas tudo bem me fala aí os seus motivos eu não consigo entender poxa pra mim não faz sentido mas o que a gente tem a gente tem essa dificuldade de manter esse centramento porque esse centramento é o que mantém a esperança que é a espera e confiança em algo transformador só que o que acontece a gente quer que seja do nosso jeito a gente quer que seja daquele jeito que só que funciona aí a gente se frustra aí a gente perde a paciência aí a gente se rebela no mau sentido a gente briga então assim o que eu diria pra você é abre um pouco assim o controle do resultado confia um pouco de que mesmo que não saia como você imaginou como você acredita que deva ser tem pessoas que pensam diferente de você e não significa que pensar diferente de você significa que elas são mais ou são ruins ou elas não são boas cristãs ou que elas não estão fazendo o devido elas têm outras opiniões porque a vivência delas é outra cada um de nós tem um universo abundante como é essa dança que é a busca da justiça sem essa obstinação cega sem ser justiceiro que repele tudo que é diferente da gente então como ter uma uma atitude mais inclusiva que consegue suportar o desconforto daquela pessoa tá falando coisas que você acha pra que você não faz o menor sentido mas pra aquela pessoa faz como é que é esse desconforto tá ali habitando ok você pensa diferente de mim tá difícil pra caramba e aí né porque esse é o aprendizado isso é em todos os níveis no nível da política no nível do dia a dia as pessoas pensam diferente os relacionamentos né como é que é sustentar esse desconforto de que o outro pensa diferente a gente vai tipo se ajeitando né a gente eu acho que na verdade esse é um dos grandes aprendizados desse momento convivência né conviver com o diferente aprender seguir em frente qual é o bem comum que o outro tá querendo né qual é o valor que ele tá defendendo isso Patrícia é muito importante porque imagina se todos pensassem iguais iguais a mim se todos fossem iguais a mim né eu vou no restaurante quem vai me servir sou eu mesmo né eu vou pagar o caixa quem vai me receber sou eu mesmo aí eu vou pegar o carro quem vai trazer meu carro sou eu mesmo caramba seria uma monotonia total né uma solidão seria muito ruim então viva a diferença graças a Deus existem diferenças e a gente precisa como lembrou a Júlia entender que o outro tem vontade diferente da minha tem desejo diferente do meu e tem direitos de desejar tanto quanto eu sim às vezes o valor da pessoa ela tá querendo o mesmo que você só que pelos meios outros por outros caminhos e aí como é essa tolerância mandar aqui também um abraço pra a nossa amiga que não colocou o nome que 7800 7800 grande abraço pra você a Carla Schwenk lá da Penha não estou no Face mas o rádio do carro ainda funciona no AM que coisa boa ainda né Carla porque muitos rádios já não tem AM o meu não tem AM mas é ouvir sobre esperança é manter sempre acesa a nossa luz diz lá a Carla Schwenk lá da Penha um abraço Carla o Enéas lá de Bras de Pina sonhou que sonhou que tinha esperança de voltar a enxergar isso pode ajudar psicologicamente já que a falta de visão me deixa muito triste é nós já conversamos aqui algumas vezes sobre isso né e manter a esperança e entender que o que é cego o que não enxerga são seus olhos físicos né nós somos aqui falamos de espiritismo nós somos espíritas você é espírita então o seu lado espiritual com toda certeza enxerga enxerga muito tá bom Enéas um grande abraço pra você um minuto pra falar aqui com a Ainalda lá da Penha eu tenho um vizinho que é tinha uma outra denominação religiosa e quando saio para ir ao centro ao centro espírita ele sempre fala já vai né e isso ainda me incomoda muito gostaria de uma orientação de vocês como devo agir eu acho que tudo que nós falamos pra Patrícia é falamos pra outras também vale pra você né Ainalda é eu acho que você pode quando você consegue lembra a ouvinte que a gente falou do não de responder não é a mesma coisa você pode responder vou tchau né porque fica com Deus eu diria Ainalda o que que essa fala te incomoda porque quando o outro fala algo pra gente que não incomoda a gente não atinge a gente se algo te atinge é porque talvez você queria que não passar por isso você queria que ele aceitasse a sua religião que é divergente da gente dá uma olhada pra o que que você queria que fosse e talvez isso possa te ajudar porque se por exemplo é isso eu queria que ele aceitasse eu me sinto agredida quando ele faz isso dá uma pesquisada no que você sente que isso pode te ajudar a dizer bem não é ele não vai me dar isso mas será que eu tô disponível pra dar isso pra ele se ele não me dá compreensão será que eu tô disponível mas não é um ato assim de sacrifício não tá é você olhar bem eu posso fazer isso e se você puder talvez as coisas vão ficando mais leves porque o peso tá porque você não quer ouvir isso que você entende como uma crítica talvez ele possa estar te criticando mas você só sente desconforto porque isso você queria que fosse diferente de alguma forma e ele tem o direito de criticar exatamente ele pensa de outra maneira ele acredita de outra maneira ele tem uma outra maneira de perceber religião de perceber Jesus e que precisa ser respeitada como qualquer outra sim talvez traçar estratégias teria uma estratégia de dizer pra essa pessoa quando você faz isso eu não gosto não pensa em estratégias se não funcionar olha pra você e vê qual é o desconforto porque aí vai ajudando não tô negando que é chato ouvir é chato mas o que a gente pode fazer perante a isso quando a gente olha e diz assim bem o fato é esse quais são as estratégias a gente sai do lugar da decepção tá bom estão me cortando aqui eu não posso falar mais estão me mandando embora estão quase me expulsando tchau gente acabou o tempo o Claudio já colocou a musiquinha pra acabar agradecemos muito aqui a companhia da Júlia o ensinamento da Júlia do Claudio e do Caio ali na técnica da Sheila no telefone você e do outro lado muito obrigado nós não atingimos os 200 a nossa expectativa mas não ficamos frustrados fique tranquilo foi muito bom quem esteve aqui ainda vai ouvir com certeza e vamos ficar lá no Facebook vamos ficar lá no Youtube você pode participar conosco pode ver quantas vezes quiser muito obrigado e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte